Vou filmar aqui então a parte do motorhome sonhando mundo afora, pra quem pediu A parte da cama, né? Ó A parte da cama, aqui os armários, né? Tem as cortininhas aqui na lateral, né? Outra cortininha, outra cortininha lá Outra cortina aqui, aí tem outra cortininha aqui também Um outro armáriozinho, mostrando pra vocês aí, né? Vou ligar a luz pra vocês, ó Essa é a cama, é uma cama de 12 metros por 1,60, 1,80, 1,60 por aí, né? É uma cama casal, tá tranquilo, né? Ó, depois quando a pessoa não quiser mais, quiser levantar, se a pessoa for passageiro, né? Aí a gente retrai ela, a Joana vai mostrar pra vocês E aí ela volta pra trás Voltou pra trás E a cama vira banco de novo E aí tem os encostos Super fácil e prático, né? Pra cada pessoa queira... Não sei não, Joana, pode tirar Vou remontar de novo ali Cada pessoa queira Andar com 6 passageiros aqui no veículo, né? Fica mais fácil Ó, a Joana vai mostrar pra vocês aí como é que se faz rapidinho Ó, puxa o carro com a mão pra frente Ó Ou se a pessoa não quiser, né? Pode deixar também, ó Tem uma travinha aqui na lateral que ela vai te travar, ó Travinha Banco vira Aí A cama tá pronta Um camão Tá bom, pessoal? Essa é a cama aí Do sonho do mundo da fora Tá ok? Ah, tem as luzinhas aqui Ah, tem as luzinhas individual Né? Tem o armáriozinho Tem o ledzinho Tem o led no lateral também Tem os armários Né, ó Ó Os armários Cada pessoa não queira Ficar com o banco É só deixar a cama assim Bota um lençol E tá pronta a cama Beleza? Valeu